Olá, boa noite para quem é de boa noite e bom dia para quem é de bom dia. Eu sou o Mago Anael e você está aqui no canal do Mago. Se você não é inscrito no canal, clique em inscrever-se. Se você gostar desse vídeo, dê um joinha. E se você gostar ainda mais, compartilhe nas suas redes sociais, no Facebook, no Twitter e em todas as suas redes, tá ok? Eu volto logo após a vinheta falando sobre o misticismo, o lugar místico de São Tomé das Letras. Todos são bem-vindos, ateus e agnósticos, todos são bem-vindos. São Tomé das Letras, a cidade mística. Misticismo designa um conjunto de crenças e concepções heterogêneas, e não muito bem definidas, que se preocupam com a busca de conhecimento espiritual, direto, mediante processos psíquicos que ultrapassam as funções intelectuais. Nessa perspectiva, o misticismo é um caminho prático, de evolução, realização pessoal e felicidade. As correntes místicas pregam a experiência direta do divino, comumente chamada de experiência mística, e muitas vezes descrita como a iluminação. A experiência mística é um estado de consciência em que o místico tem um vislumbre daquilo que está além deste plano físico, e muitas vezes é descrito como união com o todo. Isto só pode ser alcançado, segundo os místicos, por uma disciplina espiritual que visa distanciar-se das coisas mundanas. Muitas vezes a experiência mística é descrita por aqueles que a sentem como uma visão direta de Deus. Tais fenômenos estão presentes tanto no Velho Testamento, como no Novo Testamento, na cultura oriental, no budismo, no hinduísmo, no yoga, etc. O místico procura na prática espiritual e no estudo das coisas divinas, mais que na racionalidade, as bases para suas concepções de vida, embora muitas vezes o misticismo esteja envolvido com intrincados sistemas que o fundamentam. Este é o caso da cabala mística e da tradição esotérica dos judeus. No estado de Minas Gerais, a 1.440 metros de altitude, está São Tomé das Letras. Essa pequena cidade também é chamada de cidade mística, pois acredita-se que nela há um ponto energético muito forte, o qual atrai espiritualistas, místicos e também amantes da natureza. Nós estivemos em São Tomé das Letras. São Tomé das Letras é um local maravilhoso, possui uma energia diferenciada. A cidade foi feita dentro de pedreiras. A pedra principal é o Quartizito, e essa pedra, acreditam os ufólogos, os espiritualistas, os esotéricos, acredita que essas pedras, elas canalizam muita energia. Elas produzem um campo muito forte, energeticamente falando, que atrai fenômenos que só são vistos naquela região. Nós temos ali a região de Varginha, nós temos São Tomé das Letras, uma região onde acontecem muitos fatos inexplicáveis. Quando nós estivemos ali, nós visitamos a pirâmide, nós fomos em diversas cachoeiras, nós fomos em lugares energéticos, que você sente uma energia realmente diferenciada. Você sente em algum lugar, por exemplo, na ladeira do amendoim, você sente até mesmo que estão te empurrando. Você sente uma energia gravitacional ali naquele local. É muito interessante. Não sei se esse é o nome correto, mas você sente uma pressão sobre o seu peito, você sente que estão te empurrando para trás, de tanto que é energia ali naquele local. E as energias das cachoeiras são energias muito grandes, muito fortes. A energia da casa da pirâmide, que eu disse para você, que é um dos pontos mais altos de São Tomé das Letras, Existe ali uma energia muito forte, está alinhada com o escorpião na astrologia. E nós temos ali uma cidade que tem muitas coisas interessantes. Você vê várias referências ao tarot, você vê histórias de pessoas que apareceram e desapareceram do nada, pessoas que curavam outras pessoas, que eram diferentes, pessoas que falavam com animais, que dominavam esses animais, e muitos OVNIs que aparecem ali naquela região. Existe até uma pedra que as pessoas vão lá para ver as manifestações dos OVNIs, dos discos voadores, sobre o céu de São Tomé das Letras. Nós estivemos em um desses locais, que é uma igreja, e em cima dessa igreja, o seu Tata, que é um documentarista ali daquele local, que é um escritor, que é um homem muito conhecido, que inclusive filmou a aparição de um disco voador com a sua câmera. Ele teve diversas experiências em São Tomé das Letras, ele viu muitas coisas em São Tomé das Letras, mas nesse dia ele filmou um disco voador, um objeto que se move muito rapidamente nos céus de São Tomé das Letras, e são pessoas simples, não são pessoas que fazem edições de vídeos, não são pessoas que nem conhecem isso, são pessoas que filmaram em VHS, são pessoas muito simples mesmo, que jamais sujariam o seu nome, manchariam o seu nome, falando mentiras. Então nós vemos ali, se você não conhece, vá conhecer São Tomé das Letras, que é um ponto energético muito gostoso, para você restaurar as suas forças, fortalecer a sua aura, você fortalecer o seu corpo etéreo, e o seu ovo áurico, e voltar com as energias renovadas. Se você puder, vá até São Tomé das Letras, e confira você mesmo aquilo que eu estou falando. Eu vou mostrar agora, a imagem do disco voador, que o seu tatá filmou, através da sua câmera. Fica aí no vídeo. Deixa eu dar uma olhada no binópolis aqui, rapidinho. Não dá, tatá. Hein? Tá ruim. Tá ruim por quê? Tá porque tá pegando um reflexo. Ah, então só sai da luz, bolo. Deixa ele subir aqui. Ó, deixa ele subir. Tem que ficar se mexendo no ar, pelo outro cuida muito só. Tem essa foto. Tá bom. Não, eu tenho um rabo. Eu vou querer. Você pegou ele também? Tem uma de cima. Sim, uma de cima. Tem que ver isso. Tem uma calda, Chica. Tem uma calda, Chica. Tem uma calda, Chica. Tem uma calda, Chica. Deixa eu dar uma olhada no binópolis aqui, rapidinho. Tem uma calda, Chica. Tá ruim. Tá ruim por quê? Tá porque tá pegando um reflexo. Ah, então só sai da luz, bolo. Deixa ele subir aqui. Ó, assim, você vai subir essa foto. Ó, deixa ele subir. Tem que ficar mexendo no ar. 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 Tá bom. Não, eu tenho um rabo. Eu vou querer. Você pegou ele também? Eu tenho uma calda, Chica. Eu tenho uma calda, Chica. Voltou, voltou! Vem! Vem mais pra cá! Vem mais pra cá! Deixa eu ver, cara! Deixa eu ver, deixa eu ver! Vem mais pra cá! Olha, eu acredito nos meus estudos nesses cinquenta e poucos anos que é por motivo do cortezito das pedras de Santo Amé porque as pedras de Santo Amé são quais? Elas são piso elétrica e são placas sedimentares da formação rochosa aqui de Santo Amé são placas sedimentares retamóricas eu acredito que seja aluvionais é uma placa ou isolante outra placa ou outro isolante e assim sucessivamente então, forma um condensador natural eu acredito então que por esse motivo que são vistos realmente muitos ovos na região E aí? Você gostou? O que que você achou? Vale a pena ou não conhecer São Tomé das Letras? É uma cidade mística à espera de você e da sua família Um grande abraço a todos os moradores de São Tomé das Letras em Minas Gerais se você não é inscrito em nosso canal se inscreva compartilhe esse vídeo nas redes sociais coloque no Facebook você pode divulgar para mais 100 pessoas esse vídeo é um vídeo interessante eu tenho certeza que vai aumentar muito a esperança de muitos brasileiros que andam desesperançosos acerca do seu futuro vale a pena acreditar no espiritual vale a pena acreditar no divino vale a pena acreditar no místico um grande abraço a vocês e até o próximo vídeo tudo de bom este programa conta com o apoio de esoteria.com.br visite o site esoteria.com.br a vida com magia aqui é o canal do código Todos são bem-vindos Todos são bem-vindos Bandistas e espíritas Todos são bem-vindos Todos são bem-vindos Evangelicos católicos Todos são bem-vindos Todos são bem-vindos E agnósticos Todos são bem-vindos